A Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza, Fagifor, no Estado do Ceará. Retífica edital de concurso público que busca a contratação de 2.241 profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, que tem aplicação prevista para acontecer a partir de 14 de abril de 2024. Também haverá a realização de avaliação de títulos.